Muita gente não sabe, mas a guarda do imbaú não é do Paulo Zulu, embora ele more aqui, e sim da dinâmica cidade de Palhoça, em Santa Catarina. A história do nome é curiosa. Dizem que no passado, piratas enterraram um tesouro por aqui, guardado em baú. Pegou? Guardado em baú. E o nome ficou. Se esse tesouro existe ou existiu de verdade, ninguém comprova, mas do lado de fora, de qualquer baú enterrado debaixo destas areias branquíssimas, o que todo mundo sabe é que existe uma paisagem exuberante, tesouro visível e de valor imensurável. Né, seu João? Ah, tem, aqui tem tudo, né? Já sabe, tem tudo, né? Cada vez melhor. Assim, tá uma coisa linda, né? A guarda fica numa região que faz parte do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, reserva ambiental protegida, e como a gente sabe que você ficou morrendo de vontade de visitar, a gente ajuda. Ela fica a 60 quilômetros ao sul de Floripa, o acesso é pela BR-101 no quilômetro 242, e chegando aqui, tem que atravessar o Rio da Madre de barquinho, ou então caminhar por 15 minutos numa trilha, pra finalmente curtir o mar, se banhar, surfar, coisa e tal.